E aí eu vi uma do casal aberto que, cara, ele é demais. Eu fui no Village, né, cara, aqui do lado. E aí um amigo meu me ligou e falou, cara, vem almoçar aqui comigo no Village, eu tô aqui, um amigo de São Paulo. Tô no Giuseppe. Falei, cara, vou aí, né? Beleza e tal, no Village. Aí o Village tu já sabe, meu irmão. Village tá aqui arrumadinho. Pô, é igual no Village se não for arrumadinho, se for educado, eu já acho estranho. Aí, pô, fui arrumadinho e tal, pô, no Village, Giuseppe. Giuseppe, cara, falei, caramba, Giuseppe, pô, a gente tava tipo... Maneiro, maneiro. Maneiro, o cara vem com peixe. Eu fiz vinho do costume, vinho branco, peixe. Quem passar vai falar, cara, esse cara vai vir aqui direto. Que peixe o senhor quer? O de cão. Acompanhamento, creme de espinafre. Só palhaçada. Pô, tô com um amigo meu comendo. Cara, quando eu vejo, tava o casalberto entrando no Giuseppe. Do nada. Do nada. E aí, eu olhei pro lado e ele passou, não me viu. Foi no banheiro. E o amigo meu falou, cara, acho que o casalberto, mas não é teu amigo? Eu falei, irmão, é, mas não tem como ser amigo aqui agora. Ele tá muito ruim, não tem como ele ser meu amigo hoje. Já tava embarazada? Cara, nisso que ele volta do banheiro, ele me vê. Ele começou a gritar. Balada! Balada! No meio do Giuseppe, irmão. Balada! O Carlos é muito bom. Mas muito bom. Balada! Aí, eu já olhei pra ele e falei, porra, o casalberto. Aí, ele, tá com vergonha? É, ele. Ele é assim mesmo. Aí, eu, porra, que loucura é essa, irmão? Aí, ele começou... Não satisfeito, irmão. Ele começou a gritar pro restaurante. Ó! Não é pra ele estar aqui, não, né? Ele não tem pedigree pra isso, não. O negócio dele é botezo. Balada! Irmão, eu fiquei roxo. E qual é o casalberto? Ele vai ficar esculachando, irmão? Ele, não, eu vou embora. Mas aí, não é pra ele estar aqui, não. Balada, teu negócio é botezo. É, é, irmão. Fiquei desesperado. Fiquei roxo esse dia. Pô, mas é a cara dele, mané. Pô, porque é mó vergonha, pô. Pô, mas é a cara do carrinho, mané. Pô, saí de lá, liguei pra ele. Falei, irmão, a próxima vez que eu vou levar a dar briga, pô. Viu o que você fez, irmão? Tava o Giuseppe, maneirinho, tirando minha onda. Fiquei de empinar, pô. Irmão, bizarro. O cara gritou no meio. Qual o dia que você vai lá no Giuseppe? Você vai ver, vai imaginar ele gritando no meio daquela porra. Eu fiz esse dia. Tu foi lá com o pessoal, com o Papai Alex lá na Superbet. Cara, mas o Carlinhos é pior. Porque se tu reclamar e falar, pô, não faz não. Ele vai crescer e vai fazer, cara. Me deixa. Me deixa. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Tu é meu pai agora? É, é. Tu quer tomar conta? Tu quer mandar em mim? Cara, o que o Rico... Pô, ele piorou. Tinha um cara no ouvido dele falando, deixa isso pra lá, vambora. Deixa isso pra lá, vambora. Aí que ele grita mesmo, irmão. Ele é foda. E com ele não tem essa onde ele tá, não. Ele vai lá e fala, tô te falando, esse dia encontrei com ele no... Sabe o que é o Honório? Ele tem educação nenhuma, pô. Sabe o que é o Honório, o Alexandre? Que é empresário de Jefinho? Não. Parceiro nosso também, camarada. Ele tava no Vogue Square. Sai daqui, passei ali no Barra do Zico. Ali no Vogue. Fui lá, pô, com o Marcelão lá, que é sócio do Zico. Comer uma paradinha lá e tal. E o aniversário da esposa da Alexandre do outro lado. Aí ele tem um monte de bar, né? Não, Vogue Square. Tem o bar do Zeca e tem um corredor cheio de bar. Que é onde tem o do Zico. Bom demais, aliás. Pode visitar, que é muito bom. Aí pro Honório, pô, aniversário da minha esposa. Eu tava com a Bebel. Chega aí, entra aí. Falei, pô, cara, tô aqui. Aí no final das contas, eu fui lá dar parabéns pra esposa do Honório. E ele, vou chamar um cara aí daqui a pouco pra vir pra resenha. Eu já me liguei, ele vai chamar o Carlinho. Só que já era uma da manhã, mano. Vai chegar aqui daquele jeito. Igual ele fica no tchau luxo. Chega aí, ele de bermuda, chinelo. Subiu na parada que o Indomável chegou. Eu falei, minha deixa, vou vazar. E a Bebel tava cansadona mesmo. Aí ele, tu vai subir? Falei, não, cara, só vou levar a Bebel lá. Vou trocar de roupa e disso. Tá bom, então me diz o número do quarto aí, que se não descer eu vou lá de uma escada. E ele vai, tá? Vai, pô. Eu falei o número errado. Se ele foi na porta de alguém bater. Não tem noção nenhuma de nada. Cara, ele é demais. Mas é um coração gigante, cara. Pô, ele me ajudou muito. Quando eu cheguei no Vasco, ele me salvou muito. É mesmo? Muito. Mas te salvou em que sentido? Não era pra dar confusão lá que a torcida queria me pegar. Ele botou um cavalinho pra me ajudar. Botou o quê? Botou um carinha pra ficar comigo, me levar pro trem. Me deu um cavalinho dele lá. Ele tem, ele tem. É, ele tem os cavalinhos dele. Tem, tem. Mas qual foi essa aí, essa treta lá do Vasco? Não, foi na época da torcida que tava, o time tava brigando pra não cair. E aí a torcida invadiu o vestiário. Fez mó confusão, foi lá pra bater na gente. Aí o Carlos Alberto, ele conhecia uns caras que me defenderam, não deixou acontecer nada. Assim, a torcida do Vasco é pesada. Mas invadiram o CT? O vestiário, São Januário. Dia de treino? É. Reunião. Na época o Dinamite era vivo ainda, todo mundo, os caras invadiram. Porque eu sou absolutamente contra a reunião de torcida com o jogador. É, assim, difícil falar. Dentro do CT? O torcedor do Vasco fica puto quando eu falo do Vasco. Porque os caras falam que eu falo mal do Vasco. Mas, cara, não é que eu fale mal do Vasco. O que eu vivi no Vasco de 10 anos atrás, sei lá, realmente foi um Vasco que, pô, era uma bagunça. Hoje o Vasco é organizado, tudo direitinho. Inclusive o Pedrinho, pô. O Pedrinho tá organizando. É um cara fenomenal que, pô, tá botando o Vasco na linha. Mas, realmente, o que eu vivi no Vasco há 10 anos atrás foi confusão, pô. De salário atrasado? Pô, três meses sem receber. Foi o ano que deu rato? Cortaram a água? Foi esse ano? Ai, mano. Não sei, é difícil falar. Tem muita gente no chat aqui. O quê? Dava direto. Cortavam? É. A luz? Água? É, pô. E aí vocês iam tomar banho e ir na asa pra casa? É, cara, não vou nem falar de Vasco porque os caras ficam bravos. Não, é, se não tá confortável, não fala. Não, é, os caras ficam bravos. Mas, assim, é o que eu falo, você chegar em casa, tem gente que gosta disso, mas se você não gosta, você tem, né, porque hoje em dia tá na moda, você chega em casa e encontra teu marido ou tua mulher com outra pessoa no sofá, aí você quer trocar o sofá, em vez de trocar, né? É. Se o senhor, se a senhora gosta, não tem problema nenhum, a gente respeita, só tô falando que isso é um ditado, né? A culpa não é do jogador, cara, que fala. A culpa não é do clube, da estrutura do clube. Eu sempre falei isso, cara. A culpa não é do jogador. Agora, o Dorival falou numa entrevista esses dias que ele não entra em rodinha mesmo de pênalti, já passou alguma situação, assim, que realmente o Dorival tenha ficado de fora, não, não vai entrar, não. Cara, não. Eu achei que ele foi injustiçado agora. Ele sempre ganhava, ele sempre ganhava. Mas tu não acha que pegaram pesado demais com ele por conta desses pênaltis? Cara, eu acho que pegou, mas realmente, se você ver na imagem, fica meio estranho, né? É feia a imagem. É. É constrangedora pra quem não tá acostumado. Ainda mais na hora que ele levanta o dedo, então ficou um pouco estranho, assim. Mas não faltou alguém do grupo que fala assim, abre aí, maluco, pro treinador passar? É, mas falta muita coisa ali na seleção, né? Falta muita coisa ali. O que que tu acha? Ah, falta muita coisa. Acho que falta isso. Acho que faltou uma liderança um pouco maior pra dar esse respaldo pro Dorival também. Sim, claro. Você jogou bola, você sabe disso. Quando você tem um capitão que dá esse respaldo, que faz isso acontecer diferente. Talvez faltou um pouco do Dorival também botar na mesa, assim, pô. O Dorival é muito paizão, né, cara? É um cara muito maneiro, muito legal, assim. Então, talvez tenha faltado um pouco nisso. Mas falta, falta muita coisa ali, cara. Falta o Neymar, mano. Não tem jeito. Os caras que querem que o Neymar ficam de fora. Tu acha que esse cara pode ser o Neymar? Ah, tem que ser o Neymar, mano. Não tem como. Referência, o cara que chama a responsabilidade. Cara, é o que as pessoas respeitam, né, cara? Hoje, vai jogar contra o Brasil, ninguém respeita, cara. Então, tem que ter o Neymar lá, meu irmão. Deixa ele com os quatro, cinco filhos dele. Não, pode fazer cinco filhos, meu. Pode beber, pode ir para Las Vegas. Pokerzinho que ele gosta, né? Porra, adora. Vai jogar poker. Mas o cara joga muito, irmão. Ele não pode ficar de fora. Não tem como você descartar o Neymar da seleção brasileira, pô. Como é que tu descarta? Foi o cara mais talentoso que tu viu, sim. Foi, cara. O Neymar foi... Cara, o Neymar é fora da curva, né? Mas de dia a dia, assim, tirando o Neymar, a ganso, esses caras, assim, um cara que me surpreendeu muito foi o Maico, o volante. O capeta. Estava aqui com a gente semana passada? O Maico é muito craque. Uma pena que o Maico, assim, ficou velho, mas o Maico era muito craque. Jogava futsal na grama, né? Pô, que piada. Sola do pé aqui. É, ele ficava brincando que era aulinha de pivô para ir lá. O Maico é muito craque. Muito, muito craque, meu. Acho que, assim, de dia a dia de treinamento foi um dos melhores que eu já vi. Pô, que maneiro. Tu falou do Neymar Ganso, que é a outra prateleira. E o Maico... E o parceiro, o Maico é bom. Não, jogou de... Também gosta do negócio, hein? É. Do into getting. Aliás, tô esperando o telefone do cara do vinho até agora, hein, meu volante? É, o Maico é craque. O Maico, assim, de jogar foi o que eu mais vi jogar, mas de parceiro as pessoas acham que foi o Neymar, mas foi o Diego Souza. Minha melhor dupla de futebol foi o Diego Souza. Lá no Sporting? É. O Diego entende do jogo absurdamente. Porra, por isso que ele jogou em 200 clubes, sempre fazendo gol acima do peso, jogando muito. Bora. Só que é gordinho e ele fica puto, né? Porra, aquele ano do Flamengo que a gente precisava ganhar 7 de 10, né, João? 9 de 10, 2005? Contrataram o Papai Joel. Pô, tá treinadinho, né? Porque ele é jornalista. Jornalista é foda, irmão. 9, ele nota. O João é a máquina de informação. É, quando for assim, esse cara mais da antiga, tem que trazer o João pra botar ele aqui. Tipo o Denilson e o Chico Garcia. O João sabe que a gente fez 15 gols no Sporting, né? Isso, né? Ô, André... Tá vendo comigo ele não tá treinado. Não tá, porque ele não acompanha o campeonato do nordestino. Apesar de que ele é apaixonado pelo nordeste. Inclusive, ele foi naquela praia lá de... Tu já foi nessa praia? Onde é aquela praia, João? Boviagem? Tambaba. Não. Que a galera vai correr negócio pro vento, assim? Não. É na Paraíba, né? É longe. É, é um pouquinho mais pra frente. É, o cara foi lá. Olha aqui. Mas o Diego, esse ano, o Joel Santana chamava ele de Boi Bandido, por conta da novela da Tébora Seco, novela América. O Diego arrastava novinho. É. Muita força. Então, muita força, ajudou muita gente aquele ano. Nossa Senhora. O Diego, fenomenal, cara. Ele brigava e eu ficava só com as sobras, né? Eu botava ele pra brigar com o zagueiro e pegava só as sobrinhas ali. Tu usou uma expressão maneira, entende muito do jogo. É. O que você quer dizer com isso? Cara, o Diego, assim, com cinco minutos de jogo, ele já falava, André, o jogo hoje é bola alta, o jogo hoje é pela esquerda, o jogo hoje é um jogo mais rápido de contra-ataque. É um cara que você, ele é muito do jogo, qualquer coisa que ele, ele acha que ele é bom em tudo também, né? Então, qualquer coisa que ele faz, ele já... Mas tu falou um negócio maneiro aí, cara. Tu falou que de jogo o melhor parceiro foi ele, mais do que o Neymar pra você. Mais. O Neymar é muito talentoso, né, cara? Cara, mas assim, o Neymar, ele tem a individualidade dele, tem os lances dele, fiz muito gol de rebote do Neymar, muito passe do Neymar, mas de entendimento mesmo, assim, de jogo que me ajudava pela característica, o Diego Sousa era muito mais, né, cara? Porque ele... Ah, que maneiro eu vi isso, cara. O Diego joga demais. Muito. Tanto que os anos que eu joguei com ele no esporte foram os meus melhores anos, assim, de carreira, né, de gols. E tu ia jogar no Flamengo também, não teve isso? Já quase joguei no Flamengo, cara. Já quase joguei. Tu chegou a se fechar com o Flamengo? Cheguei, eu fui pro Atlético, eu cheguei a fechar com o Flamengo. E aí, no aeroporto, em Franca, mudou tudo, peguei o voo pra BH. Que isso, cara? É, tava tudo certo, né, porque eu era do Luxemburgo. E aí, queria vir pra jogar no Rio, morar no Rio, acabou que foi pro Galo. Mas foi bom, cara, assim, foi bom porque hoje eu moro no Rio de Janeiro, vivo aqui. E a gente sabe que viver onde você joga é complicado. E a gente sabe que também jogar com o Ronaldinho em BH também deve ser legal, né? É muito maneiro. Eu estive lá agora, fui batizado, minha mulher foi ser... Mas eu fui poucas vezes na casa do Ronaldinho, cara. Foi pouco? Mas vocês eram parceiros. Não, óbvio, pô. O Ronaldinho é um fenômeno, mas quem ia mais era o Ju, o Danilinho, esse pessoal aí. Na casa do Ronaldinho, eu fui pouco. Por quê? Eu namorava na época e eu também gostava de ir pro outro lado, né? Mas não tem muito outro lado lá, tem em BH? BH? BH tem vários lados. Aquela foto emblemática sua em que lado? É em BH, né? Eu sei, mas em qual lado de BH aquilo ali é? Lá pro meu velho. Lá é bom, né? Lá é bom. Escutei pra lá que lá é bom. É, lá no meu velho. Mas aquilo foi o quê? Tu tomou três drinks igual ao dia do Mbappé e foi de arrasta? Não, ali eu tava cismeio de ficar um mês sem beber. De vez em quando eu faço essas coisas, o organismo ficou fraco. Fiquei sem imunidade, irmão. Fui inventar de ser radical um mês sem beber. Aí fui numa festa que era o Mbappé e era eletrônica, começava tarde. E aí... Já fez uma prézinha, tomou um negócio? Eu joguei e tava cansado do jogo já também. E aí juntou tudo. Um amigo meu foi no banheiro, eu sentei pra esperar ele. E aquele que nunca, né? Arrasta pra cima. Relaxei o corpinho. Pô, Maquinha tirou a foto. Vacilação, né? É. Foi parceiro teu? Foi nada, cara. Foi um cara que passou, tirou. E eu nem vi, cara. Tava apagado mesmo, assim. Porra, vagabundo é muito mal, né? E deu uma merda, né? Mas essa dormidinha é boa, irmão. Deu merda, mas aquela dormidinha... Quem nunca, né? Pois é, irmão. Aquela que você acorda, sabe onde tu tá? Acorda zero bala. É. Cinco minutinhos que parece que foi duas horas. Foi essa, irmão. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita pra seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente tá na corrida pra chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta pra todo mundo, dá o like e segue a gente. E aí E aí